A colisão ocorreu no cruzamento da rua Xingu com o genuíno Piacentini no Santa Terezinha. A batida envolveu este Corsa Sedan, este C4 e esta moto. Foi registrado por volta das 8 horas desta manhã. Uma equipe do SAMU foi acionada e prestou atendimento para a moça que estava na moto e acabou se ferendo ao sofrer a queda depois da batida. Com ferimentos leves, ela foi encaminhada para a UPA 24 horas. As causas do acidente ainda são apuradas.